Fala galera, você está no Gameplay RJ e quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é Vazou o mapa de GTA V, sim, antes da hora, o link está aqui na descrição da notícia E assim, é o mapa de Los Santos e eu fiquei realmente impressionado com o tamanho do countryside Que é o campo, né? É absurdo o tamanho do campo em relação ao tamanho da cidade Se você olhar direito, no meio do campo tem várias cidadezinhas, é parecido com o que era o San Andreas A minha dúvida é, vai ser só Los Santos? Porque no San Andreas, era Los Santos, Las Venturas e outra San... não sei o que, eu não lembro Que eram três cidades, só vai ser Los Santos, porque pelo mapa não pareceu que era tão grande assim Mas eu acho que, bom, pra começar que é um negócio vazado, ninguém sabe se é verdade, se não é E assim, eles falaram que o mapa vai ser, o mapa desse GTA vai ser maior do que o do GTA IV, GTA San Andreas E a GTA vai ser juntos Então, eu não acho que isso aí é um mapa só, hein? Ou se é, 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 esse mapa é maior do que todos esses outros Eu achei gigantesco Maluco, o que que vai dar pra fazer esse... Maluco, eu já tô vendo nesse mapa, matando os outros, subindo de helicóptero, pulando de paraquedas Andando de jet ski Meu irmão, eu vou querer fazer de tudo É bicicleta, moto, carrinho de mão, eu não quero saber Tem veículo, eu vou querer andar Eu quero nadar, eu quero matar os outros de cima Imagina tu matar os outros lá no paraquedas, ele sendo um paraquedas, fuzilando os outros Que isso, cara, no Call of Duty você vai dar pra dar tiro de astronauta Eu quero ir pra Lua também Eu vou pegar o foguete, viajar pra Lua, dar uma volta lá Meu irmão, GTA V, possibilidades infinitas É... O mapa parece ser legítimo, parece que é mais ou menos isso mesmo, né? E digam pra mim, o que que vocês acharam desse mapa? Né, tá aqui na descrição pra vocês O que vocês acharam desse mapa? Acharam legal? Acharam grande? Acharam pequeno? O que que vocês acharam, né? Tem a parte de Los Santos, a parte urbana também tem um pedaço enorme Vamos ver o que que vai ser daí De novo, não sabemos se isso é legítimo É suspeita Mas não sei Vamos lá, digam o que vocês acham que nos comentários tá bom E não esqueçam de mandar notícias para mim Eu tô vendo tudo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, adicione esse vídeo Adicione esse vídeo aos favoritos se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima com mais um vídeo Valeu!